Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Ricardo Blatts, eleito nas últimas eleições municipais realizadas em novembro de 2020, com 1.658 votos. Ricardo Blatts é vereador do PT, Partido dos Trabalhadores, e está no seu primeiro mandato. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, obrigado pela oportunidade de poder conversar com a comunidade de Santa Maria, aqui através da TV Campo. Vereador, queria que o senhor iniciasse esse bate-papo, nós dizendo quem é o cidadão Ricardo Blatts, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, quem é esse cidadão antes de ser um vereador? Pois olha, sou advogado, minha formação aí, sou santamariense, nasci aqui em Santa Maria, estou chegando aos 40 anos com a experiência de ter vivido alguns anos fora de Santa Maria, e, enfim, pai de dois guris, casado, enfim, um cidadão normal, um cidadão corriqueiro, mas que se interessa por política, desde sempre. Desde sempre na minha vida me interessei pela política e trabalho na advocacia, essa é a minha profissão, essa continuará sendo a minha profissão, e tenho um grande desafio agora de exercer um mandato parlamentar pelo Partido dos Trabalhadores em um momento como esse. É muito consciente da responsabilidade, que é representar um conjunto de pessoas que têm um conceito de sociedade, uma expectativa a respeito do mandato do parlamentar. Do ponto de vista da advocacia, do direito, o senhor tem uma área que o senhor dá uma maior atenção? Sim, eu sou formado em ciências contábeis e direito, o que ao natural me joga para tudo que tem a ver com cálculo. Eu já atuei no direito do trabalho, mas o que me apetece mesmo é o direito civil e o direito tributário. A atuação no direito civil de uma maneira mais ampla. Falando em direito tributário, está saindo um pouco do nosso roteiro aqui, mas eu acho que é importante também ter uma correlação de Santa Maria para o Brasil, e do que pensam os vereadores. O que importância o senhor dá para uma reforma tributária? O senhor acha que a distribuição tributária e a carga tributária hoje no Brasil, ela é justa ou ela é injusta? Pois ela tem se mostrado ineficiente, o sistema tributário brasileiro da Constituição de 88, ele delegou diferentes responsabilidades para os estados, para os municípios, para a União, mas sobretudo fez com que as pessoas fiquem encarregadas, eu digo pessoa física e jurídica, de uma burocracia muito grande. Então, hoje é difícil fazer o recolhimento de tributos. Então, isso potencializa em muito a sonegação, a evasão. Então, com certeza, uma simplificação do sistema tributário, dando maior eficácia e efetividade para o ato de recolhimento dos tributos, é necessário, é fundamental. Eu acho que nós temos já tecnologias para isso, e é necessário que essa discussão, não a partir das câmaras de vereadores, mas também a partir das câmaras de vereadores, ela possa ocorrer no Brasil. E do ponto de vista da carga tributária regressiva? Hoje nós temos uma carga tributária regressiva no Brasil, enquanto outros países, inclusive países mais desenvolvidos da Europa, já adotam uma carga tributária progressiva, levando em consideração a renda, o salário das diversas classes sociais. Como o senhor avalia isso? O que eu acho que o grande salto que nós temos que dar é na taxação de grandes fortunas. Esse eu acho que é o elemento principal para o Brasil levar a sério e fazer a taxação de quem tem para fazer política para quem tem menos. No ponto de vista municipal, e aí eu acho que a gente tem que puxar um pouco para o municipal, o que tem na esfera municipal? Como que se paga IPTU? Como é que é a matriz do IPTU? Qual é a progressividade? Quem tem mais patrimônio acaba pagando na proporcionalidade o que tem mais em relação àqueles que tem menos? Não. A regra que vale para a tributação federal, ela funciona mais ou menos para as tributações municipais, que sobrecarrega quem é justamente a classe média, aquele proprietário de um imóvel, de dois ou três dormitórios no subúrbio ou no centro, que acaba sendo mais taxado. Então, é necessário avançar para quem tem mais, avançar para quem tem maior patrimônio e, sobretudo, a taxação das grandes fortunas, que é quando esse patrimônio não é nem imobilizado, ele é um dinheiro solto. Eu sempre faço um comparativo. Se o sujeito tem um patrimônio de 100 milhões, 100 milhões de reais, e ele investe tudo em imóveis, ele vai pagar IPTU, ele vai pagar ITR. Se ele investe em automóveis, ele vai pagar IPVA. Agora, se ele não investe em nada, ele fica jogando na especulação, ele não paga por ter, ele não paga por ter o patrimônio. Então, taxar a grande fortuna é taxar este patrimônio em efetivo, em moeda, que não está imobilizado ou não está impulsionando a economia. Porque é a partir daí que se gira a economia. Dinheiro parado só serve para especular. Então, da mesma forma, é necessário que, no âmbito municipal, se possa ter esse tipo de progressividade para o patrimônio que está parado. Então, não aceitar a especulação imobiliária, não aceitar que grandes grupos obtenham grandes áreas para fazer especulação mediante um imposto de propriedade territorial que não incentiva a geração de emprego, de renda, a circulação de dinheiro. E que, constitucionalmente, tem um cunho social, né? Com certeza. Vereador, o senhor, não sei se o senhor já respondeu, mas eu vou lhe perguntar de novo. O senhor, foi a primeira vez que o senhor concorreu agora em 2020 ou o senhor já havia concorrido alguma vez, um vereador ou outro cargo? Não, essa foi a minha primeira eleição. É evidente que eu tenho uma participação política dentro do Partido dos Trabalhadores na formatação de planos de governo, na assessoria de campanhas eleitorais, seja na parte jurídica, seja na parte mesmo política e estratégica. Mas foi a minha primeira eleição. E tive a condição de chegar aí entre os três. Nós fizemos uma bancada de três vereadores. E aqui é sempre bom lembrar que, quando a gente é eleito para uma Câmara de Vereadores ou para o Parlamento no Brasil, é o conjunto de muito mais votos do que votaram uninominalmente no Ricardo Blattes. O Partido dos Trabalhadores fez quase 17 mil votos. Isso fez com que nós tivéssemos uma bancada de três vereadores. E nós três, os eleitos, fizemos ao redor de 5 mil. Só foi possível que estivéssemos eleitos justamente pelo conjunto. Essa eleição é uma eleição bastante difícil, um sistema que é muito complicado para o cidadão entender. Só para te dar uma ideia, ela é proporcional, mas na verdade cada partido põe mais candidatos do que vagas. Na hipotética situação de um partido fazer todos os votos, não elegeria todos os seus candidatos. E isso cria algumas insatisfações, que é o caso dessa eleição, em que pelo menos duas candidatas, duas mulheres, fizeram mais votos do que eu. Uma delas, a Alice do PSOL, chegou a fazer praticamente o dobro de votos e não se elegeu. Então, acho que a grande responsabilidade nossa dos eleitos aqui, e eu cheguei a falar isso na tribuna, no meu primeiro pronunciamento na comissão representativa, todos os vereadores eleitos de Santa Maria, nós, vereadores e vereadoras, nós fizemos pouco mais de 34 mil votos. Havia 204 mil votos aptos, 204 mil eleitores aptos. Significa que ao redor de 170 mil pessoas ou não foram votar ou acabaram votando em alguém que não se elegeu. Então, é uma grande responsabilidade para nós entendermos que, além de vitoriosos, nós temos a responsabilidade de conversar com essa imensa parcela da população de Santa Maria, que não está efetivamente representada. Não votou no Ricardo, não votou nos 21 que aqui estão, mas é a nossa responsabilidade de conversar. E, para isso, há mecanismos de participação popular, aos conselhos, às constantes audiências públicas. Quer dizer, a Câmara não pode se encastelar, ela não pode viver da sua própria dinâmica. A Câmara de Vereadores de uma cidade, ela é justamente a mola propulsora do debate, da proposição e das alternativas para a nossa cidade. Vereador, do ponto de vista ideológico, como o senhor, o telespectador que nos acompanha, se identifica? Sabe que essa rotulação, essa classificação, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, daqui a pouco tem extrema esquerda, extrema direita, eu gostaria de fazer o seguinte, vamos dividir, eu defendo os de baixo. Tem uma turma que defende a turma de cima. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos quem defende o de baixo. É evidente que a minha orientação política é socialista. Eu me considero um socialista e, por isso, optei pelo Partido dos Trabalhadores, que é um partido que milita no campo da esquerda e que dialoga com o campo da centro-esquerda, com o centro, centro-direita, inclusive, para viabilizar projetos. Agora, que combate, sobretudo, o autoritarismo, combate a decisão encastelada, essa decisão de gabinete. Então, nós defendemos participação popular, inclusão e diversidade. Então, quanto mais participação popular, quanto mais inclusão, quanto mais diversidade, com geração de trabalho e renda e fazendo com que a economia gire, que, a partir do giro da economia, não da especulação, é que se pode ter uma sociedade mais fraterna. O que o senhor falou agora há pouco, que antes de colocar o seu nome para concorrer a um cargo eletivo, já tinha uma vivência, uma experiência partidária, orgânica, de bastidores, enfim, influenciando em várias questões internas partidárias. O que lhe motivou a entrar na política? O senhor falou que sempre foi muito estimulado a ler, a participar da política, é filho de um ex-vereador e ex-candidato, o Sérgio Blatts. O que lhe motivou a entrar para a vida partidária? Foi a experiência do pai ou também outras questões? A política é muito dura, especialmente essa campanha de vereador, em que havia, por exemplo, 340 diferentes opções. Então, dificilmente a gente fala muito de política durante uma eleição, por incrível que pareça. A eleição de vereador é nas relações pessoais, enfim, são outras variáveis. Agora, na política tem uma variável que sempre é determinante, que é tem voto ou não tem voto. Quer dizer, quando a gente vive a vida partidária, a discussão política, chega um momento que quem tem voto acaba se impondo. Então, de uma maneira ou outra, para influenciar na política tem que chegar no foco da decisão política. Essa Câmara é a Câmara Política da cidade. Então, se realmente alguém quiser influenciar no caminhar da legislação, no caminhar da proposição de debates, tem que vir para o voto. Então, foi, acho que, ao final dos 30 anos, encerrando uma etapa que já estava consolidada na profissão, pessoalmente, porque um receio que eu sempre tive era de entrar na política e não poder sair. De viver da política, de viver da eleição, de ter que ser candidata sempre, de ser profissionalizada e não ter outra alternativa. Então, hoje, eu imagino que essa etapa já está superada. Quer dizer, atuar como advogado, já estou consolidado, sedimentado na profissão. É possível fazer uma contribuição do ponto de vista político, mas com a capacidade de poder sair. Eu acho que é por isso o momento, o momento da escolha. Como nós falamos, o senhor foi eleito com mais de 1.600 votos. E o senhor integra um número de 13 vereadores que fazem parte de uma renovação do Poder Legislativo. Apenas oito se reelegeram, que estavam na legislatura anterior, se reelegeram. A que o senhor atribuiu isso? O senhor falava há pouco tempo desse sistema proporcional que, muitas vezes, não representa a maioria de uma população. A senhora citou o teu exemplo, se toda uma população votasse nos candidatos de um partido só, nem todos os candidatos que aquele partido ofertou para aquela eleição seriam eleitos. A senhora acha que o modelo, esse modelo, ele contribui, de repente, por uma não representatividade, por crise na representatividade que vive, de repente, o Brasil e o mundo? A que o senhor atribuiu essa imensa renovação? Tchê, Matheus, sabe que se eu me fizesse essa pergunta antes da eleição, a minha resposta provavelmente seria a outra. Mas, passando pelo processo eleitoral, a gente vê que o voto não vale nada. Não vale nada para a maioria das pessoas. Muita gente fala assim, cara, tem que votar para vereador? O vereador não valoriza aquilo como uma decisão que possa influenciar no seu cotidiano. E isso, esse sistema contribui. Quando, realmente, o cidadão que vai lá votar, ah, não elegi o vereador, não elegi o vereador, não elegi o vereador. Quer dizer, quando tem muito, é diferente da eleição majoritária. Quando tem assim, não, meu voto faz a diferença. Então, a eleição majoritária de prefeitos, governadores e presidente da República, que tem segundo turno, o cidadão, acho que se sente mais responsável pela decisão tomada. É diferente para deputados e vereadores. E ainda tem uma outra excrescência que é pior ainda, que é o Senado Federal, que é uma eleição majoritária, ou seja, ganham os mais votados, mas não tem segundo turno. E faz com que determinados estados da federação tenham senadores que são representados por menos de 20% dos votos. Isso quer dizer, como assim? Então, é muito importante, é necessário que a classe política, a sociedade como um todo, visualize esse sistema. Sem falar na suplência do senador também. Isso é uma questão que está em debate, seguidamente. Então, aqui, fica uma maluquice, né? Porque, no final das contas, esse sistema faz com que eu concorra de verdade contra aquele meu companheiro de partido. Porque eu tenho que chegar na frente dele, né? Ou dela. A disputa está ali, interna. Então, existe uma disputa interna, somado a um forte ataque de um determinado setor da mídia contra a política como um todo, desacreditando, criminalizando, banalizando. Tem esse elemento do sistema eleitoral, que faz com que as pessoas não acreditem no sistema. Então, é difícil. Então, passada a eleição, eu te digo, acho que é necessário enfrentar esse sistema eleitoral. São 30 e poucos partidos. Quer dizer, imagina que na nossa cidade nós tivemos 350 candidatos. 350 opções diferentes, o cara escolheu um para eleger 21. Quer dizer, não faz o mínimo sentido que 16% da população tenha eleito seus... Ah, mas o sistema é proporcional, é por partido, é por identidade. O que eu vejo nessa casa é que há um mundaréu de partidos. E nem sempre os partidos têm a mesma... Os parlamentares do mesmo partido têm a mesma linha. É muito partido, muito candidato. Isso faz com que o debate sobre a política, sobre a política pública, fique perdido. Você perde o debate. Então, política e eleição não são a mesma coisa. Quiséramos que pudessem andar juntos. Pois terminou a eleição, parou essa questão meramente de publicidade, de convencimento. E agora nós entramos num outro período, que é de enfrentar a política pública. Como é que é essa responsabilidade do senhor ser um vereador novato, estar iniciando o primeiro mandato e já compor a mesa diretora? O senhor é segundo vice-presidente, né? Segundo vice. Como é que é essa responsabilidade aí? Aqui nós temos uma bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós montamos um bloco junto com o PC do B. Então, ideologicamente, estamos mais alinhados. Vamos buscar conversar aí com outros partidos. O PC do B, o PDT, o PSB, enfim. A partir daí, conversando com todos. Mas, sobretudo, houve a candidatura do candidato Werner Remp. E pela proporcionalidade, a chapa que perde, ela tem alguns espaços na mesa. Como nós já tínhamos, dentro da nossa bancada, o Valdir Oliveira será o líder do Partido dos Trabalhadores nesse primeiro ano. A Marina Calegaro, nós lutamos para que ela pudesse assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos. E o Partido dos Trabalhadores buscou um espaço também para que pudesse estar presente na direção da mesa diretora. Então, é aqui que se entende como funciona a casa, quer dizer, qual é a relevância dessa casa, um orçamento gigantesco, de mais de 20 milhões por ano, com a obrigação de buscar a participação popular e a conversa com a sociedade. Então, eu imagino que nesse ano, estando na mesa diretora, é entender como é que funciona a casa, com a sua dinâmica própria. Mas eu destaco com maior importância as comissões. A bancada do Partido dos Trabalhadores me indicou para estar presente na Comissão de Finanças e Orçamento, num ano super importante, porque esse ano é quando nós debatemos o Plano Plurianual, que vai definir toda a estrutura orçamentária do município para os próximos quatro anos, e também a Comissão de Constituição e Justiça. Então, é uma grande expectativa para a atuação parlamentar. Nesse período de recesso, que não é férias, né? É recesso. Quais serão as suas principais temáticas que o senhor pretende, durante esses quatro anos, essa legislatura dar uma maior atenção? Eu acho que a principal é a participação popular. É incentivar a participação popular. Incentivar a valorização dos conselhos municipais, dos mais distintos que já estão criados. Valorizar os conselhos, impulsionar o seu funcionamento, exigir do poder público. Tem uma área que é de responsabilidade exclusiva dos municípios, que é a área de mobilidade urbana. Isso depende exclusivamente do município. Não depende do governo federal, não defende do governo estadual, não defende mais ninguém. Se o município não fizer, não avança. Santa Maria precisa garantir recursos para essa área. Nós temos na nossa cidade o Conselho Municipal de Transportes, que é um conselho consultivo, que se reúne várias vezes ao ano, mas efetivamente com uma pauta polêmica e que é o aumento de passagem. O Conselho de Mobilidade Urbana pode fazer muito mais que isso. Como há em outras cidades, um Conselho de Mobilidade Urbana que trate e especificamente conduza um fundo de mobilidade urbana. Que ali se direcione o retorno do IPVA que vem para a cidade, as multas de trânsito que são aplicadas, o retorno do contrato do parquímetro. Quer dizer, a partir daí se pode fazer um fundo para aplicar em política de mobilidade. Acho que é importante Santa Maria dar esse salto. Uma outra área que também é exclusiva dos municípios é a de planejamento urbano. Santa Maria hoje tem uma autarquia municipal, o IPLAN, o antigo escritório da cidade, que também ao longo dos anos e pelas diferentes administrações passou a estar desacreditado. É preciso que Santa Maria tenha um plano diretor e tenha um órgão que pense na nossa cidade no longo prazo. Pensar o planejamento urbano. E a responsabilidade constitucional, Matheus, é aos municípios que cabe cuidar do saneamento básico. E o saneamento básico são as suas quatro pernas. É abastecimento de água, é drenagem urbana, é esgotamento sanitário e a gestão de resíduos. Então, hoje, nós temos um... a gestão de resíduos em Santa Maria poderia ser muito melhor. Nós temos um número imenso de famílias que vivem da reciclagem em condição de muita vulnerabilidade social. Então, não é simplesmente adotar um sistema com um caminhão que vem e faça isso e aquilo. Não, nós temos que pensar nas pessoas e pensar no desenvolvimento da nossa cidade como um todo. Pensando no saneamento. Porque há hoje muitas ocupações irregulares, e isso não é só na periferia dos mais vulneráveis. Há ocupações irregulares de terrenos deabastados da cidade. E que o município tem que ter uma mão firme para que a cidade pare de inchar. Santa Maria merece crescer. E para crescer tem que ter ordem. E essa ordem quem dá é o município na política pública de desenvolvimento urbano. Então, eu indico essas políticas como prioritárias porque elas impactam em todo o resto. A gente não vai conseguir entregar serviços de saúde, de educação, de assistência social numa comunidade que não está regularizada. Hoje, lamentavelmente, o Estado só chega na periferia com o direito penal. Chega com a polícia, chega com a SUSEP. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que dar condições para que toda a nossa cidade tenha serviço público de educação, saúde e assistência social, independente do local onde as pessoas moram. E com a dignidade de ter um recolhimento dos seus resíduos, ter energia elétrica, ter uma drenagem urbana, ter água potável. E é essa a responsabilidade do município. Então, imagino que cabe ao protagonismo dessa casa, da Câmara de Vereadores, propor soluções alternativas do que tem sido feito ao longo dos anos. O vereador, recentemente, na mídia local, e até aqui na Câmara de Vereadores também, obviamente, tem-se dado destaque a uma iniciativa de vários parlamentares, se não me engano, 17, não sei se esse número está atualizado, de parlamentares que abdicaram de alguma cota, que é um direito dos vereadores, mas tiveram uma decisão particular de abdicar de alguma cota, ou a cota da gasolina, ou uma cota de telefone e assim por diante. E lhe fazer duas perguntas e uma. O senhor, por um acaso, compõe esse grupo de parlamentares que abdicou de alguma cota e se abdicou, de quais o senhor abdicou e por quê? A minha posição a respeito desse assunto, do financiamento do parlamento, ela é anterior à minha posse. É a mesma posição que eu tenho tomado desde o momento que me dispus a concorrer à Câmara de Vereadores. A forma como se financia é errada. Quer dizer, nós estamos ainda num tempo que a cota de combustível, de telefonia, é de R$ 550. Todos sabemos que podemos ter um plano por muito mais barato que isso. Há um financiamento de 200 litros de gasolina. Por que são 200 litros, eu não sei. São não sei quantos selos. Agora, há uma diferença entre fazer o debate oportuno e oportunista. Eu lamento que esse tenha sido o assunto estrela da casa, porque esta casa tem que dar dignidade para que os parlamentares possam trabalhar. E isso não pode se confundir com privilégio. Quer dizer, dizer que não se utiliza a cota de telefone. Ora, bolas, o mandato parlamentar tem que ter telefone. As pessoas têm que ter condição de ligar para cá e alguém atender. E o parlamentar também tem que ter condição de fazer suas ligações. Agora, eu acho absurdo que seja R$ 550. Também acho absurdo essa cota de combustível. Agora, não vejo como razoável a renúncia como a solução dos problemas. Nós temos que enfrentar um regramento para todos os vereadores. E é por isso, é esse tipo de discussão que eu estou levando para a mesa diretora. Se é para criar uma nova regra, que seja para todos os vereadores. Eu não pretendo utilizar essas cotas. Eu não pretendo. Agora, acho de um oportunismo fazer com que este tema seja o tema estrela. A nossa cidade está com o contrato do transporte coletivo vencendo, vencendo com a necessidade de fazer licitação. Nós temos problemas graves com relação à manutenção e o cuidado das coisas públicas. E nós estamos debatendo esse tipo de... A mídia coloca esse como o assunto estrela. Acho que é importante debater e mudar a regra. Não acho correta a maneira como se estabelece. E vou lutar para que seja mudado para toda a Câmara de Vereadores. Tem uma outra questão que está muito conectada aí, é saber o orçamento da Câmara. Afinal de contas, onde você gasta mais e onde você gasta menos? Porque a gente não pode ter a ideia... E eu falo, Matheus, eu nem automóvel tenho. Eu moro a duas quadras e meia, todos aqui da casa me conhecem. Eu venho a pé do escritório, da minha casa até a Câmara de Vereadores. Quer dizer, agora, é necessário que tenha uma condição do vereador se locomover para os compromissos? Eu imagino que tem que ter. Porque não são todos os vereadores que moram aqui no centro. A vereança não é uma profissão. Ela é um serviço público e tem que ter a dignidade do serviço público. Agora, se daqui a um pouco o vereador vai dizer, eu não tenho telefone, eu não tenho gabinete, daqui a um pouco ele vai dizer assim, eu sou contra o contrato de limpeza da Câmara. Vai dizer que não vai limpar o seu gabinete? Ah, eu sou contra que serva água. Aí daqui a um pouco diz, eu sou contra a TV Câmara. E daqui a um pouco pode ser contra tudo. Quer dizer, tudo que está aqui no parlamento poderia não existir. E daqui a um pouco diz assim, não, então não precisa mais ar-condicionado, então não precisa mais isso. Então, acho que a gente tem que pensar com maturidade. A dignidade do parlamento, ela passa por condições de trabalhar. Já imaginou? Se a moda pega, daqui uns dias vão dizer o seguinte, Ah, não, o professor vai ter que levar seu giz, a escola não compra mais o giz, o brigadiano que for fazer a patrulha tem que botar gasolina no automóvel, só um pouquinho. Então, vamos enfrentar com maturidade esse tema. Não vamos enfrentar com oportunismo para ver qual é dos vereadores que saem na capa do jornal, ou no meio do jornal, ou citado pelo colunista, em função da renúncia que faz. Eu acho que o debate é muito mais sério do que da maneira como está sendo tratado. Vereador, a gente vive um momento de pandemia, onde várias pessoas relatam, nesse momento de pandemia, pessoas que contraíram a Covid-19, revendo a sua vida, revendo o futuro. Nesse momento, assim, tão delicado e ímpar da sociedade mundial, é um momento muito de reflexão. E, de repente, nem todos o fazem, mas é um momento, né? Pegando esse link, assim, eu queria saber do senhor, que está no primeiro mandato. Como o senhor quer chegar no dia 31 de dezembro de 2024 e olhar para trás para esses quatro anos? Qual é o sentimento que o senhor quer ter nesse dia, olhando para trás, pelo que o senhor fez, ou deixou de fazer durante esse período? Eu acho que eu quero chegar com a mesma dignidade que eu entrei. Com a cara limpa, com o peito aberto, tendo a certeza de que comprei brigas, mas que não fiz inimigos, que, eventualmente, tive adversários, e que contribuí naquilo que nos diz respeito. Eu sei que eu tenho posição sobre a política internacional, sobre a política nacional, mas é aqui, na política municipal, que nós temos a nossa responsabilidade. Tem alguns assuntos que essa casa tem deixado de tratar por décadas. E eu, às vezes, comparo essa Câmara de Vereadores com uma reunião do condomínio. As sessões parecem uma reunião do condomínio. Porque se o assunto é muito importante ou irrelevante, o tempo de discussão é o mesmo. Então, nós precisamos botar aqui na mesa dessa casa os assuntos importantes da cidade. Essa é a forma como eu quero chegar lá depois desses quatro anos, de poder sentir que este mandato contribuiu para que a Câmara fizesse a diferença. Isso não se faz sozinho. Nós somos 21 parlamentares e temos a responsabilidade de conversar com toda a nossa cidade e mais além. Não só aquelas pessoas que votaram nos parlamentares que aqui estão, quero terminar o mandato com a certeza de que construímos uma forma não clientelista de fazer política e uma forma séria, respeitados pelos adversários e apoiados pelos que dão suporte, não só no campo ideológico, no campo partidário. E eu acho que um elemento que é muito importante. O meu pai teve nessa casa. Eu, quando nasci, meu pai era vereador. E durante toda a minha vida eu tive o maior orgulho de dizer que sou filho dele. Eu sou filho do Sérgio Blattes, que foi um excelente vereador. Quero poder que os meus filhos, José Inácio e Luiz Ernesto, possam dizer a mesma coisa. Que é dignificar e poder sair de cabeça erguida, podendo seguir a vida, na política ou fora dela. Mas sem a percepção de que isso aqui é um fim em si mesmo. Vereador, quais os canais que o seu mandato tem para a gente divulgar para a telespectadora que nos acompanha? O número do seu gabinete, o telefone, se o senhor se lembra, né? Nesse início pode ser que não se lembre. E os canais, redes sociais, enfim, que o senhor queira divulgar para o contato direto? Para entrar em contato com o mandato é muito fácil. Em todas as redes é a mesma coisa. O site é www.blattes.pt. É o meu sobrenome, .pt, partido. E também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter é Blattes.pt, no YouTube é Blattes.pt. Então, quem quiser encontrar um canal de comunicação, pode entrar através desses canais pela internet. Ou ligar aqui para a Câmara, para o gabinete 14. Nós estamos instalados aqui, já instalados no gabinete 14, funcionando ainda num ritmo de pandemia. Tem parte da equipe que vai ficar aqui. Tem uma outra parte da equipe que nós estamos proporcionando um outro espaço para que possa trabalhar, enquanto a pandemia não permite que toda a assessoria trabalhe aqui. É muito importante dizer que o mandato não é feito só pelo vereador. Ele é feito também pela sua assessoria. Então, nós tivemos o cuidado de buscar pessoas experientes, pessoas com formação, porque se esses são os recursos dados pela Câmara para o exercício do mandato, nós vamos usar os recursos da melhor forma. E constantemente está a serviço da população. Repito que esse mandato não é só de quem votou no Blattes. Ele é um mandato de toda a cidade, ele está aberto a toda a população para debater política pública. Não é para debater interesses privados. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Então tá, eu agradeço à TV Câmara por essa oportunidade de poder conversar e espero nos encontrar em algum momento em breve. Tá bom? Um abraço. Tá certo. E um bom mandato para o senhor aí. Também gostaríamos de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.